Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano. Hoje vamos falar a respeito de Kuzarigama, uma arma que eu andei utilizando aqui nos vídeos do canal nos últimos dias. A Kuzarigama, para quem não conhece, é uma arma exótica do Japão, que foi empregada tanto pelos samurais quanto pelos ninjas. É uma arma que pode ser vista em várias tradições, incluindo também o Kendo. E o Kuzarigama é feito basicamente a partir do Kamá, que é uma foice para colher arroz. Essa aqui é um Kamá que eu tenho já há algum tempo, e o Kamá era uma arma muito empregada no Japão, na realidade pelo fato de ser uma ferramenta encontrada em todo o território. O ninja, por exemplo, poderia se disfarçar como camponês e andar por uma região utilizando o Kamá para se proteger ou para atacar um inimigo. Porém, o Kamá tem uma limitação, que é o alcance. Então, apesar de ser uma arma que corta muito bem e é muito afiada, ela tem um alcance bem limitado, pouco maior do que uma faca, mas ainda assim é um alcance que pode ser superado facilmente por uma wakizashi, que é uma wakizashi, uma bokken, então vocês podem perceber que a wakizashi consegue ter um alcance maior. Significa que o seu adversário te atinge com uma espada curta a uma distância que você não o atinge com o Kamá, porém ainda existe a possibilidade de você arremessar o Kamá. Então, para se superar essa deficiência que o Kamá possui de alcance, que surgiu o Kusarigama. Então, sabendo que você tem uma arma curta, porém uma arma muito perigosa, seu adversário por instinto tentaria se manter a uma distância mais longa e te atacar utilizando uma arma maior, como uma lança, uma nagnata, um bastão, talvez uma espada ou a wakizashi. Porque o seu adversário não é bobo, ele sabe que se aproximar de um Kamá é muito perigoso, e o Kamá é uma arma muito rápida, é uma lâmina bem agressiva. Bom, então o Kusarigama foi criado para lidar com esse tipo de situação contra um adversário que está mantendo uma distância mais longa. Bom, imagine que você tem a sua foice e você tem uma pedra, uma pedra ou algum outro peso. E se o seu adversário se aproxima, você o ataca com a foice. Porém, se ele se mantém afastado, você consegue arremessar essa pedra para atingi-lo no rosto ou na mão, para desarmá-lo e depois perseguir esse adversário que está desarmado, utilizando a sua foice. É uma estratégia bem interessante, porém existe uma dificuldade aí, que é o fato que a pedra vai mas não volta. Se ela atingir ela vai machucar, provavelmente vai machucar o rosto ou se atingir a mão vai desarmar o seu adversário. Porém, você já sabe que você vai arremessar a pedra, a pedra não volta e você não pode ficar enchendo bolso de pedra para ficar arremessando contra o seu adversário. Então, por isso que os japoneses adicionaram ao Kamá a Kusari, que é a corrente. Bom, e na ponta dessa corrente o que nós temos é exatamente um peso. Você tem a sua foice para lidar contra um adversário que esteja mais próximo, uma corrente e na ponta dessa corrente você tem um peso. Esse aqui é um peso feito de chumbo, que foi colado na corrente com epóxi. Então, a ideia é que você vai arremessar esse peso contra o seu adversário, tentando atingir a mão ou rosto, alguma parte sensível do corpo do seu adversário para desarmá-lo ou nocauteá-lo. E depois utilizar a foice para finalizar esse adversário ou então se caso ele vier a se aproximar de você. Essa é a estratégia básica do Kusari Gama. É uma estratégia que pode ser vista especialmente no caso do Kendo, que faz uso do Kusari Gama. Porém, geralmente o Kusari Gama utilizado no Kendo é um Kusari Gama duplo. Então, você tem um Kusari Gama com uma corrente mais curta em uma das mãos, que fica girando e tentando atingir o seu adversário. E na outra mão você tem um Kamá sem corrente. E quando o seu adversário se aproxima, você utiliza as duas foices para se proteger e atacar ao mesmo tempo. Bom, e um pouco mais adiante nós podemos chegar a estratégias mais complexas do Kusari Gama. Que seria, no caso do Ninjutsu, o uso do Katon Mojutsu. Que seria o uso de fogo, que era amplamente utilizado pelos ninjas contra os seus adversários. É importante lembrar que se tratando dos ninjas, no Japão feudal, os ninjas eram uma unidade do exército. Quando o ninja fazia alguma coisa ou empregava alguma estratégia, ele não empregava aquela estratégia para vencer um adversário, mas sim para derrotar o exército inimigo inteiro. Então, quando se empregava o fogo, especialmente durante guerras, a ideia não era queimar um indivíduo. Então, a ideia era causar uma comoção que atingisse todo o exército inimigo e assim conseguir uma vantagem em uma batalha. Não é uma estratégia feita apenas para queimar a mão de um dos seus adversários. Sabendo-se, por exemplo, que durante uma certa parte do ano a mata poderia estar seca e mais propícia a incêndios, e sabendo que o seu inimigo estava ocupando uma posição nessa região, você poderia causar um incêndio naquela região para conseguir afastar o seu adversário daquele ponto onde ele teria gasto recursos para fabricar uma fortificação ou talvez uma emboscada e assim conseguir repelir esse inimigo. Ou até mesmo para bloquear um avanço de uma outra parte do exército inimigo que poderia atacar o seu exército pelo flanco, por exemplo. Então, o uso do fogo era muito empregado no Japão como uso tático durante a guerra. Além disso, quando se utiliza o Kusarigama com o Katon no Jutsu para carregar fogo na ponta da corrente, você pode empregar essa chama como se fosse uma tocha. Então, durante essa atividade em que você iria causar um incêndio ao se aproximar do terreno inimigo para iniciar esse incêndio, você poderia utilizar o Kusarigama com essa chama como uma tocha para procurar por inimigos que estivessem escondidos e caso algum deles se revelasse, você começasse a ser atacado, você prontamente poderia utilizar o Kusarigama para se proteger com essa chama na parte do peso. E por último, uma outra coisa. Outra coisa que o uso do fogo em conjunto com o Kusarigama poderia ajudar é evitar que o seu inimigo tentasse capturar a sua arma. Quando você tem uma arma longa como uma lança ou então no caso de uma arma de corrente como o Kusarigama ou o Kusarifungo, é muito instintivo do seu inimigo tentar dominar a sua arma, tentar segurar a sua corrente para controlar a sua capacidade de ataque e também te impedir de se afastar. Porque ou você vai continuar lutando contra esse adversário ou então você tem que largar a arma para poder fugir e se afastar. Porém, se você tiver a ponta do Kusarigama pegando fogo, o seu adversário não vai ter essa possibilidade de capturar a ponta da sua corrente quando ela está pegando fogo. Mas mesmo que o fogo venha a se apagar, a corrente ainda vai estar quente e se ele tentar pegar essa corrente com a mão ele vai queimar as mãos. Apesar dessa possibilidade de utilizar o fogo para impedir que o seu adversário possa pegar a ponta da sua corrente para dominar a sua arma, nem sempre você consegue ficar carregando o Kusarigama com uma chama acesa na ponta. E provavelmente em poucas ocasiões esse tipo de estratégia seria realmente empregada. Então poderia ocorrer durante uma luta, durante uma batalha, que algum inimigo ou que algum adversário viesse a segurar a corrente da sua arma para tentar te dominar. Ao capturar a ponta da corrente, o adversário acha que está dominando a sua arma. Porém, o Linjutsu te ensina algumas coisas legais, como a habilidade de amarrar a mão do adversário à distância. E aí 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 E agora esse adversário que segurou a corrente achando que estava dominando a sua arma, na realidade está dominado pela sua arma. Ele está preso e na outra extremidade da corrente tem um ninja ou um samurai armado com uma foice. É uma situação bem ruim para quem caísse nesse tipo de estratégia. Não é também um tipo de estratégia que seria empregada a todo momento pelo fato de que você acabou de prender a sua arma a um adversário. Então, se você planejava empregar essa arma contra mais um adversário, a sua corrente já está comprometida, presa ao braço de um inimigo. Você teria que lidar apenas contra esse inimigo. É uma técnica que não deveria ser feita contra vários adversários. A não ser que você pudesse remover esse braço e utilizar ele também como peso na ponta da sua corrente. Bom pessoal, então fica aí para vocês esse vídeo a respeito do Kuzarigama e qual é a função da corrente nesta arma. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Bom, muito obrigado por ter assistido e até mais.